Entre a irmã no Marquete e a marginal esquerda do Tietê, aqui na Lapa de Baixo você vai conhecer um lugar diferente, é um shopping completamente diferente do que você conhece, é um shopping a céu aberto, esse é o One West. Aqui tem 208 espaços com 140 lojas já montadas e um mix bem variado. Você vai encontrar uma linha completa de confecção masculina, feminina, infantil, presentes, utilidades domésticas, tem loja de equipamentos eletrônicos também, loja de artigos esportivos, loja de bebidas e comidas importadas, muita variedade de produtos, olha, equipamentos de telefonia, você vai encontrar também informática, loja de material hospitalar, não é isso Marcela? De material hospitalar também, loja de imóveis e uma praça de alimentação com fast food, você tem lanche, pastel, massa, uma variedade aqui também de lojas para você fazer aquela boquinha entre uma comprinha e outra. E uma localização muito boa, tá? Vou repetir mais uma vez, você vindo Marginal Tietê, sentido Penha, entra na segunda direita depois da ponte do Piquiri, que é a rua do Ponto Frio, tá? Olha só a praça de alimentação, é um lugar gostoso. Sabe qual é o esquema aqui do One West? É que eles montaram essa estrutura com corredores a céu aberto, aproveitando iluminação natural e ventilação natural e a redução dos custos para os lojistas no condomínio. Então o repasse fica melhor para você, porque a mercadoria no final sai mais barata, tá gente? Então a grande oportunidade para você fazer as suas compras é o Shopping One West. Eles ficam de segunda a sábado, das 10 às 22 horas, domingos e feriados das 10 às 20. Com exceção do domingo dia 22, eles vão esticar um pouquinho, até as 22 horas. Rua Capitão José Inácio do Rosário, 133 aqui na Lapa de Baixo, Marginal Tietê, sentido Penha, Passando a Ponte do Piquiri, fácil, fácil, segunda a direita tem placa de aviso e tudo mais, tá? Segunda a direita que é a Rua do Ponto Frio, o telefone para informações 861-1666. Olha só que espaço gostoso você tem aqui. Esse é o Shopping One West, você vai fazer excelente compra e aproveitar um lugar diferente. Porra!